VINCENTES A trompeira que dá acesso à rua da Liberdade Cruzada, portanto, dentro de breves instantes vamos ter um terceiro tipo ao largo do Calvário. A trompeira, portanto, dentro de breves instantes vamos ter um terceiro tipo ao largo do Calvário. A trompeira que dá acesso à rua da Liberdade Cruzada, portanto, dá acesso à rua da Liberdade Cruzada, portanto, a trompeiração da Liberdade Cruzada, portanto, dá acesso à rua da Liberdade Cruzada, portanto, em uma trompeiração de Berlim, portanto, o que ele não diz para ter uma referência? O que é que você está fazendo?